E olha, acabou. Depois de sete dias de música e diversão, o Rock in Rio vai ficar na lembrança de muita gente. Este ano, o festival foi marcado por protestos contra políticos e conviveu com momentos de muita tensão no Rio. A repórter Lília Telles ouviu a opinião do público sobre esses dias inesquecíveis. Capricho na última selfie. Quem perdeu o cenário do Rock in Rio só daqui a dois anos? Ah, essa deve ser a sexta. Tem que aproveitar, né? Num dos dias mais cheios do Festival 2017, só se falava em saudade. Queria sempre mais. Queria esse final de semana. Próximo final de semana. Rock in Rio não pode acabar nunca. Muito triste, muito triste. A gente queria que tivesse todo ano. Todo ano. No braço do fãs, pulseiras que serviram de ingresso à cidade do rock. Quatro dias de pulos, coro para acompanhar os ídolos e, claro, uma roquidão básica. Muito, muito. Sem voz já. Mas vale a pena. Vale a pena. E o restinho de voz do Rafael corria risco com as bandas do domingo. Hoje é metal, é rock, é head hot, off spring, capital. E para seguir tudo isso, o estilo era quase um uniforme. O roqueiro tem que vir de preto. Se não for, se não vir de preto, não é roqueiro. Até o que parecia distoar do figurino oficial era pura atitude, para não passar batido no meio da multidão rock and roll. Eu queria justamente brilhar no escuro e chamar atenção. Soem decibéis inimagináveis, chão forrado de gente e roqueiros sentimentais. Dá um beijo para minha mãe, igual. Beijo, mãe. É o primeiro festival que eu venho, que eu volto emocionado para casa. Emocionado. Emocionado, essa é a palavra exata. E essa paixão contamina. Vem uma nova geração de roqueiros por aí. Estou tentando, quase. Está formando um roqueiro em casa. Ah, está no caminho, está no caminho. Mas gostou, adorou. Falou que foi o melhor dia da vida dele. Algumas das lembranças mais comuns nesses sete dias de festival foram os momentos de protestos e de reflexão nos palcos do Rock in Rio. Artistas e públicos se uniram nesse momento difícil do país, especialmente do Rio, que enfrenta mais uma onda de violência. O vocalista do capital inicial, Dinho Ouro Preto, reforçou as críticas dos últimos dias. Políticos de esquerda, de centro e de direita, do Aécio, a Dilma, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Collor. Uma longa lista de políticos que sequestraram a democracia. Acho que a música despertou uma energia diferente, que as pessoas quiseram se manifestar de forma conjunta e com certeza se manifestaram contra essa situação que está aí, que a gente vive hoje. É assim, com muita música e amor, que o Enzo, o roqueirinho em formação, vai se lembrar do Rock in Rio 2017. Eu adorei!